Engenheiros de MATI desenvolveram um robô magneticamente orientável semelhante a um fio que pode deslizar ativamente por caminhos estreitos e sinuosos, como a vasculatura labiríntica do cérebro. No futuro, esse fio robótico poderá ser emparelhado com as tecnologias endovasculares existentes, permitindo que os médicos guiem remotamente o robô pelos vasos cerebrais de um paciente para tratar rapidamente bloqueios e lesões, como as que ocorrem em aneurismos e derrames. O AVC é a quinta maior causa de morte e a principal causa de incapacidade nos Estados Unidos. Se o AVC agudo puder ser tratado nos primeiros 90 minutos, as taxas de sobrevivência dos pacientes poderão aumentar significativamente. Diz Sanwesal, professor associado de Engenharia Mecânica e Engenharia Civil e Ambiental do MATI. Ele diz, Se pudéssemos projetar um dispositivo para reverter o bloqueio dos vasos sanguíneos nesta hora de ouro, poderíamos potencialmente evitar danos cerebrais permanentes. Essa é a nossa esperança, conclui. Hoje em dia, para limpar coágulos sanguíneos no cérebro, os médicos geralmente realizam um procedimento endovascular, uma cirurgia minimamente invasiva na qual o cirurgião insere um fio fino através da artéria principal do paciente, geralmente na perna ou virilha. Guiado por um fluoscópio que imagina simultaneamente os vasos sanguíneos usando raio-x, o cirurgião gira manualmente o fio para dentro do vaso cerebral danificado. Um cateter pode então ser enfiado ao longo do fio para fornecer drogas ou dispositivos de recuperação de coágulos para a região afetada. Quem diz que o procedimento pode ser fisicamente desgatante, exigindo que os cirurgiões que precisam ser treinados especificamente na tarefa, suportem a exposição repetida a radiação pela fluoscopia. Segundo Kim, essa é uma habilidade exigente e simplesmente não há cirurgiões suficientes para os pacientes, especialmente em áreas suburbanas ou rurais. Os fios guia utilizados pelos médicos em tais procedimentos são passivos, o que significa que devem ser manipulados manualmente e geralmente são feitos de um núcleo de ligas metálicas revestidas em polímero. Um material que Kim diz que poderia gerar atrito e danificar os revestimentos dos vasos caso o fio fique preso temporariamente em um espaço particularmente apertado. A equipe percebeu então que os desenvolvimentos em seu laboratório poderiam ajudar a melhorar esses procedimentos endovasculares, tanto no desaire do fio guia quanto na redução da exposição dos médicos a qualquer radiação associada. Nos últimos anos a equipe acumulou experiência em ambos os hidrogéis, materiais biocompatíveis feitos principalmente de água e materiais de acionamento magnético, impressos em 3D que podem ser projetados para engatinhar, pular e até pegar uma bola, simplesmente por seguindo a direção de um imã. Neste novo artigo, os pesquisadores combinaram seu trabalho em hidrogéis e em atuação magnética para produzir um fio robótico orientável magneticamente revestido a hidrogel ou fio guia, que eles foram capazes de tornar finos o suficiente para guiar magneticamente através de uma réplica de silicone em tamanho real dos vasos sanguíneos no cérebro. Essa pesquisa foi financiada, em parte, pelo Escritório de Pesquisa Naval, pelo Instituto EMATI de Nanotecnologias de Soldados e pela National Science Foundation . da ANCF.